E atenção, ó, a garotada tem aproveitado bastante as férias escolares, aliás, desde dezembro, né? Janeiro segue, acho que só volta depois do carnaval, né? Mas é preciso ter muito cuidado, porque não é só durante o período de férias. É que com as férias a meninada tem um período mais livre aí, vai querer soltar pipa, brincar, se entreter. E é aí que está o perigo, porque muitos, muitas crianças, adolescentes, mas tem muito marmanjão também, que acaba soltando pipa com a linha, com cerol, que é aquela mistura cortante de pó de vidro e cola. Isso tem um perigo, gente. Já morreram várias pessoas, algumas tiveram ferimentos graves, né? E esse mês é um mês voltado, lógico, para descanso, para diversão, mas não podemos esquecer da segurança. Por isso, a Guarda Municipal de Aracatuba está fazendo uma operação que fiscaliza o uso de materiais proibidos na soltura de pipas. A Jéssica Tavos está com a gente agora e vai falar como é que está sendo esse trabalho, né? E se já teve algum resultado, infelizmente, né? Resultado aí de apreensão de material. Jéssica, como é que está a situação aí na cidade? Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, a operação deste ano começou, né? Nesses primeiros dias de janeiro, mas nós já temos aí um parâmetro do resultado do ano passado, porque essa é uma operação que acontece todos os anos pela Guarda Civil Municipal aqui da cidade e no ano passado o balanço chama a atenção. Cerca de 45 boletins de ocorrência foram registrados por conta dessa soltura de pipas, né? De forma irregular. Teve apreensão de mais de 400 carretilhas de linha chilena, mais de 800 pipas apreendidas. Então, neste ano, novamente, a Guarda faz, se une, né? Junta os seus esforços para fazer essa fiscalização e essa orientação nos principais pontos, né? Onde o pessoal costuma soltar pipa, que na maioria das vezes são aí nos campos de futebol. E olha, Sandro, se a gente comparar o ano passado com o resultado de 2022, a gente vê que a gente já tem uma boa notícia, um avanço, digamos assim, porque teve uma redução de um ano para o outro de cerca de 70% no número de ocorrências registradas. Só isso mostra que as pessoas estão criando, sim, uma consciência, mas é preciso mudar totalmente a mente. Isso é crime, não pode vender, nem comercializar, nem usar esse tipo de item. Tanto que existe aqui em Aracatuba uma lei municipal que proíbe, né? A utilização e também a comercialização, multa é de 300 reais e pode aí ficando mais cara, inclusive para o dono do estabelecimento, viu? Absurdo isso. E os pais têm responsabilidade, tem muito pai, muita mãe, que o filho está na rua, o filho está mexendo lá nas coisas e, ah, não, ele está brincando devido à correria do dia a dia, nem se preocupa com isso. E, de repente, ele está mexendo lá, fazendo pipa, mas vai utilizar acerol, está fazendo lá, né? Está lidando com linha chilena, então é responsabilidade do pai e da mãe também. Agora, Jéssica, para o pessoal entender de uma vez por todas, né? O que pode, o que não pode na hora de soltar pipa, né? Porque há um risco muito grande, inclusive, de matar aí ciclistas, motociclistas ou até mesmo pedestres. Sim, muitas pessoas já morreram por conta dessa imprudência, né? Das pessoas que soltam pipa de forma irregular. E para isso, Santo, para esclarecer para a gente o que pode, o que não pode, eu estou recebendo aqui o guarda municipal Jorge, que vai falar para a gente, então, o que pode, o que não pode. Por que soltar pipa? É uma brincadeira tão gostosa, tão simples, mas tem algumas regrinhas, né? Tem sim. Primeiro é o local. O local tem que ser um campo de futebol, um local bem vasto, distante da via pública. E soltar pipa pode sim, desde que não seja com linha cortante, o uso de serol ou a linha chilena, que isso aí pode causar acidente. Como a gente sabe, não é só criança, né, que comete essa imprudência, tem muita gente grande, né? Isso, pensando nisso, a gente sempre faz operação conjunta com a polícia militar. Por que? No local que muitas das vezes tem o menor ou o adulto soltando pipa, também há as pessoas ali que querem cometer malabarismo, empinar moto, cavalinho de pau, som alto. Então, esse trabalho conjunto da polícia militar e da guarda municipal tem inibido muito isso. E também, nesses locais, alguns desses locais que as pessoas usam para soltar pipa, também há o descarte regular. Então, pensando nisso, pensando nas campanhas de 2022 para cá, nós começamos a chegar antecipadamente. Ou seja, eles começam a chegar às 16h, 15h, a guarda municipal polícia militar já está fazendo patrulhamento no entorno. Então, só quem vem, ou seja, só quem vem para esse local soltar pipa é a pessoa bem intencionada. É a criança com o pai, com a mãe, é a família nesse local. Graças ao trabalho eficiente e rápido que vocês fazem, né, Jó? Isso, todo um trabalho, uma metodologia de prevenção, um trabalho preventivo, característica da guarda municipal. Certo, obrigada, viu? E olha só que interessante, Sandro, no ano passado, a guarda trouxe aí uma novidade dentro das escolas, fazendo essa orientação para a criançada, já dentro ali da sala de aula. A guarda Lara vai falar com a gente, é isso mesmo, vocês levam todos os materiais e ensinam a forma correta de fazer e também de soltar a pipa. Exatamente. No ano de 2023, houve um aumento no patrulhamento das escolas e as equipes de ronda escolar da guarda municipal aproveitaram e levaram um projeto com o intuito de orientar as crianças quanto às linhas que podem ser utilizadas, bem como os locais apropriados para a soltura de pipa. E aqui a gente, para exemplificar, a gente trouxe os dois modelos que o guarda Gasparini está segurando aqui para a gente. Pode ir explicando, Lara, o que pode e o que não pode, a diferença de uma e de outra? Certo, essa é uma linha sem cortante, nós vamos mostrar, demonstrar com uma linha concortante, para que vocês vejam o poder de uma linha concortante. Por isso a importância de estar sempre utilizando o que é recomendado para não ocorrer acidentes. Isso ali para um motociclista que está passando, de repente, com a moto ali um pouco mais rápido, é fatal. Com certeza, com certeza. Ô Sandro, e só para a gente complementar, obrigada pelas informações, viu? A gente está vendo, eu vou reforçar novamente nesse ponto, não é só criança, tem muito adulto que acaba incentivando o filho a fazer isso, então vamos parar. Vocês viram a rapidez que a linha cortante acaba se rompendo, então isso para o motociclista, até mesmo para um pedestre que está passando ali na rua, é problema, pode resultar em morte, ou a pessoa pode ficar gravemente ferida, como você mesmo disse, viu? É, isso daí é em toda a região, e é um risco para quem está aí de moto, de bicicleta, aliás, motociclistas, não deixem de utilizar aquela anteninha, ou a corta linha. Por favor, é para salvar a sua vida, e tem que ter punição, tem que ter fiscalização, e tem que ter consciência das famílias da nossa região. Atenção, meninado, ó, o chão de orelha do tio Sandro aí em cima de vocês, não soltem pipa com linha, com cerol, hein? Obrigado, Jéssica, pelas informações.